Batacorê Obo Na lua nova não bandelê obo Na lua nova não bandelê obo Obo ee da melê 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 obo Batacorê Obo Obo ee da melê obo E somo está no céu Não está não E somo está na lua Não está não E somo está no céu Não está não E somo está na lua Lê-lê-lê-lê tá, que só muda de volta en Roma está Lê-lê-lê-lê tá, que só muda de volta no santo balla E só muda no céu, não carrega, que só muda da da vocal E só muda no céu, não farão, e só muda da da vocal Lê-lê-lê tatuá, que só muda da boa E só muda da Ariana real Se meu pai é o mu, vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de Umbanda Se meu pai é o mu, vencedor de demanda Quando chega no reino é pra salvar filhos de Umbanda Oh, 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 iara Oh, 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 iara Sobe os jogos de batalha, sobe a ferreira no mar Oh, 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 iara Oh, 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 iara Se meu pai é o mu, vencedor de demanda Quando chega no reino, é pra salva, filho de Umbanda Se meu pai é óbvio, esse é doce que manda Quando chega no reino, é pra salva, filho de Umbanda Óbvio, óbunhara Óbvio, óbunhara Salve os campos de batalha, salve a sereira do mar Óbvio, óbunhara Óbvio, óbunhara Mata a Coreia, ó Mata a Coreia